Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Garis que fazem a coleta de lixo do município de Timor ficaram assustados e horrorizados, comovidos com uma cena que presenciaram durante a manhã. Eles coletavam o lixo da Avenida Tiúba, aqui no bairro Pedro Patrício. Quando chegaram exatamente nesse local, uma criança estava nesse balde. O lixo foi jogado. A criança estava aqui e uma parte do lixo por cima. O caminhão parou logo ali, quando eles perceberam que nesse lixo uma criança estava, um recém-nascido. Já formado, a polícia já isolou a área. A gente vai tentar conversar com as equipes que estão aqui no local e também conversar com um dos garis que presenciou a cena. Realmente uma cena muito forte e comovente. Muita gente aqui no local, muitos curiosos. Aqui nós estamos, o caminhão parou exatamente, o lixão fica no final dessa avenida aqui. E ao perceberem que a criança estava no balde, junto ao lixo, o motorista parou exatamente aqui, onde o caminhão está. A perícia está no local, já isolando a área. Você observa muita gente. É uma cena realmente que chamou a atenção. A polícia agora vai tentar investigar quem teria colocado essa criança. Quem seria a mãe dessa criança, desse bebê, como disse, já formado, nasceu e a mãe acabou jogando aí, como falamos, naquele balde que acabou o lixo com a criança parando exatamente nesse caminhão de coleta aqui no município de Timon. Por pouco não chegou no lixão, porque como disse, o gari percebeu, avisou o motorista que acabou parando exatamente aqui, onde o carro está sendo periciado e o corpo será removido para o Instituto de Medicina Legal. O senhor Durvan é o gari que faz parte aqui da equipe de coleta. O senhor levou um susto. Como é que foi a reação do senhor naquele momento ali? Quando eu peguei pelo peso, eu pensava que era areia. Quando eu derramei que subiu o ou do aquela caatinga, aí eu olhei e estava coberto com os panos. Quando eu digo, parceiro, é um feto, está grande já, está perfeito já. Formado, né? Já está bem formado, já. Então para perceber se é do sexo masculino ou feminino? É masculino ele. É um menino? É um menino. Muito triste, né, uma cena dessa. É, com certeza. O senhor participou para os seus parceiros, o motorista acabou parando exatamente aqui, comunicando à polícia. A viatura ia passando aí, chamaram e ele encostou aí. Continua aí o... Está coberto ali com papelão. Coberto. Está esperando o ML. O senhor é pai? Eu sou, fico triste com a coisa disso aí. A pessoa que faz isso aí não é a mãe, não. Até às vezes é revoltada com o pai, da criança, faz uma besteira dessa daí. Coisa recente, porque ainda o sangue ainda está... É, o sangue ainda está vivo aí. Se fosse coisa de ontem à noite, o sangue ainda está acolhado. Possivelmente durante a madrugada, né? É, com certeza. O ML nesse momento faz a remoção do corpo. Uma cena que choca todas as pessoas que aqui estão, gente. Policiais, moradores. Olha a quantidade de pessoas aqui, nesse momento, todo mundo reclamando, todo mundo muito triste com essa situação. A gente pode observar, realmente uma cena muito forte para os trabalhadores da limpeza aqui de Timó e também para, como disse, a população aqui dos bairros Mutirão e Pedro Patrício. Onde o corpo foi encontrado exatamente naquele balde. Nós estamos mostrando lá, ó. A gente observa. A polícia agora vai tentar checar aqui com os moradores e também com os comerciantes da região para saber se tem câmeras. para que possam ajudar na identificação da pessoa, da própria mãe, que acabou colocando exatamente o corpo aqui. Não é um feto, é um corpo já formado desse bebê do sexo masculino, como disse. E agora é um caso para a polícia civil, para a delegacia de homicídios, investigar.